Eu vou cantar nossa canção de amor E vai ser tudo de boa A gente vai fazer um carnaval Uma alegria de amor Eu vou cantar um dia A gente vai fazer um carnaval A gente vai fazer um carnaval Uma alegria de amor Eu vou cantar nossa canção 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 de amor Obrigado.